Música 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 Eu vou deixar essa barulha, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra essa como é que se faz A boca da bicho eu não perdoa Essa barriga louca Essa barriga louca Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de canção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorou, chega de dor Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de canção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorou, chega de dor Música Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de canção, chora quando quer, chora sem pai, Mulher chorona chega de chora, chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de canção, chora quando quer, chora sem pai, Mulher chorona chega de chora. Se eu for soltar o estado, o povo tem fugido E não quero desprezar o mundo, que eu não posso nos levar E não quero desprezar as maravilhas Hoje em dia, eu vou ter que ter saudade, eu vou ter que ter de você Hoje em dia, eu vou ter que ter que ter saudade, eu vou ter que ter de você E não quero desprezar o mundo, que eu não posso nos levar Hoje em dia, eu vou ter que ter de você Hoje em dia, eu vou ter que ter de você E não quero desprezar o mundo, que eu não posso nos levar Hoje em dia, eu vou ter que ter de você E não quero desprezar o mundo, que eu não posso nos levar E não quero desprezar o mundo, que eu não quero desprezar o mundo Amém.